Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factor Tau e mano, eu acho que eu tô realmente comendo bola aqui tá, eu tô jogando o jogo como se jogava, sei lá, dois, quase três anos atrás e muita coisa mudou de lá pra cá, depois do impulso das moedas, não ficou mais tão necessário fazer tantas produções assim, né, você aumenta a sua produção de bens de consumo e com isso você aumenta a sua produção de moedas e aí você pode dar boost nas suas produções, eu vou fazer o seguinte, vamos mudar isso aqui porque eu consigo construir aqui, é, produzir aqui na verdade uma grande quantidade de livros, só mudando isso aqui, vamos tirar tudo isso aqui, vamos colocar de volta aqui a terreno de cultivo aqui, calma, aí planta novamente, novamente, vou refazer aqui o que foi desfeito erroneamente, certo, tá, o que que eu vou fazer aqui, vamos começar a trabalhar com buffers de agora em diante, eu sempre gosto de trabalhar com buffers, né, mas, é, realmente nesse jogo aqui faz muito sentido, tá, o que que eu vou fazer aqui, eu vou começar a armazenar, é, mas agora o celeiro, deixa eu explicar um negócio pra vocês, ó, o celeiro, pra construção do celeiro, a gente usa, é, é, 10 pedras brutas e 10 madeiras, tá, porém, a gente liberou no episódio passado esse cara aqui, ó, a estação de trem, ele usa 50 placas de ferro e 50 de madeira, só que se você for pensar o quanto gasta pra dar upgrade num, num celeiro, não faz sentido usar o celeiro, tá, é melhor construir a estação de trem direto, porque com a estação de trem, certo, nós temos o que, temos 8 slots, que cabe 200 itens em cada slot, ó lá, ó, cabe 200 itens em cada slot, desde o, do, não tem nível, né, a estação de trem, e ele pode ser usado como armazém, tá, então vamos puxar aqui já pra colocar essas coisas aqui pra dentro, a estação de trem não foi sempre assim, tá, ela já foi bem diferente aí no passado, vamos colocar aqui assim e aqui assim, é, daria pra puxar aqui também, né, pra armazenar o máximo possível de uma vez, já que tá aqui já, ó, já puxa assim logo, certo, e agora a gente vai começar a ver isso aqui ser armazenado, aí o que que eu vou aprontar aqui, né, vamos colocar a oficina, vamos lá, dá pra fazer, tá, dá pra fazer, oficina, certo, e aqui nós vamos trabalhar da seguinte maneira, vai ter uma demanda muito grande aqui de pano, então nós vamos colocar aqui, ó, 4 de altura e 1, 2, 3, 4, beleza, o que que vai sair daqui? A receita que vai ser aqui vai ser pano e livro, tá, ele vai produzir os dois ao mesmo tempo, exatamente, certo, deixa eu puxar a rua aqui pra aumentar a produtividade, né, que não tá chegando a produtividade até aqui, agora tá, ó, pano e livro com produtividade aumentada, eu só errei o livro aqui, né, a receita do livro é com pano, pronto, o que que falta chegar aqui agora? Papel, é, vamos fazer a serralheria aqui do lado já, nesse mesmo esquema, assim, e ela já tá ali pegando o bônus da rua, vamos puxar o que? Fazer o mesmo esquema aqui, ó, receita, papel, certo, e aqui é torar a população e torar a produção, porque aqui, apesar que ele produz de 4 em 4, né, mas de qualquer maneira vamos fazer no máximo aqui, e aqui é a mesma coisa, torar a população, torar a moeda vermelha e torar o vapor, certo, já vamos puxar pra cá já o vapor, antes que depois eu acabe esquecer, tá aqui já, ó, puxa o vapor daqui pra cá e daqui pra cá, beleza, produtividade máxima que a gente tem atualmente, e aí o que que eu vou aprontar aqui? Vamos puxar os troncos pra cá, vou puxar por aqui, né, que aí não atrapalha esse lado aqui, é isso mesmo, pega aqui, ó, 2 de altura, ele vai fazer aquela curvinha bonita, assim, ó, 1 pra você, tem que toda hora colocar 2 de altura, né, ele tá falando que precisa do bloco de apoio, não faz muito sentido não, ele tá pedindo bloco de apoio, mas tudo bem, já que ele pediu, vai descer, né, aqui pra cá, daqui pra cá, então, é, oxe, aqui e aqui, certo? Por que que não faz muito sentido colocar mais do que isso aqui? Porque provavelmente ele não vai conseguir consumir isso, e aí pra produção do papel ainda falta água, né, tem bastante poço aqui atrás, mas nada me impede, posso colocar mais poço ali atrás, né, e aí eu puxo essa água por aqui, ó, a bomba d'água eu já expliquei pra vocês, né, meio, meio estranho, não faz muito sentido, né, puxar mais um pouquinho de água pra cá, tá, porque parece que às vezes tá ficando meio, meio faltante, e vem daqui pra cá, certo? 4 poços só pra produção de papel, talvez vai ser o suficiente, ó, papel, a caravaninha aqui seria melhor, né, que a caravana, ela tem um rate de transferência alto, a caravana faz bem esse papel aqui pra nós, pega o papel e entrega aqui, beleza, ó, de 8 em 8 ela tá entregando, tá estranho esse rate, né, ah, é porque aqui já tá cheio de papel, beleza, agora, nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos trabalhar com esse cara aqui, ó, o empacotador, que é o responsa... opa, peraí, é embalador na verdade, né, é embalador, que é o empacotador, que ele é o grande responsável aí pela transferência em grandes distâncias em grande quantidade de itens, como ele funciona? Você escolhe a receita, você vai desembalar ou embalar caixas, no caso aqui eu vou embalar, então, essa receita aqui, meio segundo pra cada embalo, tá, e cada embalo 4 itens, beleza? Do mesmo tipo, então, vem aqui, caravana, certo? Rate de transferência bom aqui, certo? Não esqueçam, caravana gasta população, depois pode fazer falta, mas por enquanto não tá fazendo, ó, já tá embalando, eu nem preciso aumentar a produtividade desse cara aqui, tá, nem precisa, é meio segundo cada caixa, e aí, depois disso tudo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a estação de trem e vou colocar aqui, porque agora nós não trabalhamos mais com o... como é que é o nome? Com o armazém normal, tá, agora... Ah, tá, tem um detalhe, tá, a estação de trem, ela não conta pra armazenamento global, então, se for itens que você usa pra construção, não armazene na estação de trem, aí você tem que usar realmente o celeiro ou o centro da cidade, né, a base central, certo? Mas se for pra distribuição de itens, por esteiras, trem, seja o que for, usa a estação de trem. É... e aqui, como a saída aqui vai ser... eu não vou gastar aqui, não, vou colocar normal assim, ó, saídas normais. Não vou gastar população aqui, não. O que que eu vou tirar daqui? Eu vou tirar aqui, ó, caixa de itens, certo? Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Ó a velocidade que embala, e ó a velocidade que chega aqui os materiais, tá? Cada... esse livro embalado aqui tem 4 livros, tá? Tem 4 livros, então é 200 vezes 4, que a gente tá falando aqui, tá? O espaço aqui cabe 200, então vai ser 200 caixas com 4 itens dentro. Beleza? E agora, nós vamos entrar na nossa marinha fumaça. Deixa eu ver se eu já posso liberar aqui o... o transporte, posso? Bimba. Perfeito. Tá embalado. Então agora, esses itens aqui, essa grande quantidade de itens, eu posso transferir pra onde eu quiser no mapa agora, através de trens. Então o que que eu vou fazer? O que que eu faço normalmente, né? Qual que é a minha estratégia aqui no jogo? Eu construo o trilho do trem. Cadê o trilho, trilho, trilho? Pera aí, caminhos. Aqui, ó, trilho de ferro. Vou gastar ele pra cá, pra baixo. Eu vou usar ele bastante de agora em diante. E vou colocar ele com 3 de altura aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? E vou dar a volta... Ahn, filha da mãe. De novo. 1, 2, 3. E vou dar a volta na estação. 1, 2... Ah, desceu aqui, ó. Tinha que segurar o contra. 3. Certo? E pluga aqui. Por que que eu faço isso? Porque com isso, eu consigo utilizar um trilho só pra ir e pra voltar em grande distância. Eu não preciso fazer dois trilhos pra ir e pra voltar. Então qual que é a minha ideia? Minha ideia é levar esse material, né, lá pra cidade. Putz, tá bem na minha frente aqui a porcaria do armazém aqui de pedra, né? Dá uma curvinha aqui. É trazer até aqui pelo menos, né? Qualquer distância aqui. Ah, é um pouco mais pra trás ainda. Dá pra fazer ali, ó. Então eu já faço aqui, ó. Dá pra fazer aqui a estação de trem, ó. Estação de trem. Aqui, mesma pegada. Tira tudo isso aqui que não vai precisar. E isso aqui também. Mesma coisa aqui, tá? Copia e dá a volta na estação. Só que tem um detalhe. Aqui, ó. Isso aqui não pode ficar assim. Tem que colocar aqui, ó. Pra que o retorno dele seja pro trilho ali, ó. Tá? E fora isso, né. Tem que fazer o trilhinho reto. Então só pode ter a curva pra um lado. Né? Então quando o trem chegar aqui, ele vai passar direto. Ele vai dar a volta e voltar pelo mesmo trilho. Então aqui é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Ele vai passar direto. Tá vendo que aqui ele vai ficar girando, ó. Ele vai ficar girando infinitamente aqui. Porque tá virado pro lado errado aqui a curvinha, ó. Então apaga. Certo? E põe o trilho aqui. E a curvinha pra lá. Tá? Aí o que que falta aqui pra poder trabalhar com o trem aqui? Falta. Aqui, ó. O trem. A parada de trem. Que aqui eu vou carregar os itens que tiver aqui dentro. Certo? E lá na outra eu vou colocar o trem unloader, né. Que é a descarga. Dessa forma. E aí o que que falta, Marcelo? Falta o trem. Certo? Parada de trem. Trem a vapor. Coloca ele virado pra lá. Eu vou dar pausa, tá? Porque ele já sai andando. Vamos trabalhar aqui com, acho que com um vagão só. Um vagão vai carregar 50 pacotes com 4 livros. Então vai carregar 200 livros, né. Então coloca um carro só aqui. Certo? E solta. Aí vocês já vão ver a mágica. Já vai acontecer. Toma. Ó lá. Carregou. Colocou aqui dentro os livros. Tranquilamente. Tá carregando 200, tá? Ó o rate de transferência disso aqui. Se eu quiser aumentar a quantidade, o que que eu faço? Vou lá e pimba. Coloco mais um. Certo? Então agora, em vez de carregar 200 livros, eu tô carregando 400 livros de uma vez. Certo? Que no caso aqui nem... É, vai dar porque aqui é 100 cada um, né. Tá? Então, você pode colocar quantos vagões você quiser. Tá? Não tem problema nenhum. Lembrando que a ideia aqui é diminuir a distância entre esse lado e esse lado. Porque a produção de conhecimento tá aqui. Certo? E aqui? O que que nós vamos fazer? Aqui nós vamos colocar o desempacotador, né. Tem que desempacotar agora. Então é na mesma... O embalador, na verdade. Eu falo empacotador, mas aqui. Embalador. Certo? E aí o que que ele vai fazer agora? Ele vai desembalar caixas. Essa é a função dele agora. Certo? E aqui, mesma coisa. Vamos pegar aqui o nosso... É... Eu vou continuar usando a caravana, tá? Por enquanto tá tranquilo. Depois a gente vê se precisar a troca. Então essa caravana vai pegar todos os livros que estão... As caixas de livro, né. Na verdade. Que estão aqui. E vai entregar aqui. E ele já começa a desembalar. Cada desembalada, quatro livros. Certo? Então nós já temos os livros chegando aqui na área do conhecimento. Né? Com a transferência alta. Com a velocidade de produção alta. Então tá bem tranquilo. Se a gente for ver aqui, ó. Atualmente a minha produção de livro tá boa. A minha transferência tá sendo suficiente. Então eu já consegui levar pra lá todos os itens que eu tinha... Todos os livros que eu tinha produzido. E aqui... A velocidade de embalar tá boa. Tá tranquilo. Chega a faltar livro. Porque tá faltando papel. Então esse aqui é um problema de... De transferência. Quando se produz muito item de uma vez. Que no caso o papel... Ele produz quatro itens por vez. Né? E aí fica dando essas travadinhas. Porque ele não consegue finalizar a produção. Então aqui o que eu vou fazer? Tá vendo? Porque em vez dele pegar tudo que tá lá dentro pra transferir. Olha o que ele tá fazendo. Tá vendo? Ele pega só oito. E aí já produz mais dois rapidão lá. Então como a produtividade é muito alta. É melhor que a gente utilize aqui as esteiras. Né? Eu vou usar aqui o esquema que eu tô usando. Que tá bom isso aqui. Eu tô gostando disso aqui. Quatro de altura. E aqui ó. Vira pra lá. Um. Dois. Três. Quatro. Ó. Ó agora. Tá vendo? Mesmo assim eu ainda consigo aumentar esse rate de retirada. Então o que eu vou fazer aqui? Simplesmente copiar tudo isso aqui. Copio isso aqui. Ctrl C. Cola. E cola. Ó a velocidade que eu tô tirando agora o papel daqui. E mesmo assim. Ó a velocidade de produção. Só que agora o papel tá chegando muito mais rápido aqui. E com isso eu aumentei a minha produtividade de livro. Muito, 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 muito agora. Tá? Então agora o negócio tá chique aqui. Ó. E aí agora vamos entrar na parte do reabastecimento da locomotiva. Como assim Marcelo? Então você precisa fornecer pra ela duas coisas. Tá? Água. E algum tipo de combustível. Não foi à toa que eu trouxe a estação de trem pra cá pro cantinho. Porque a gente pode fazer simplesmente isso aqui ó. Eu coloco um celeiro aqui. Certo? E coloco aqui um impulsor pra jogar pra cá pra dentro. Ih, tem que colocar a curva, né? Droga. Coloco aqui a curvinha. Certo? O impulsor vai dar a prioridade pra carregar esse cara aqui. Beleza. Então aqui eu já tenho o combustível. Deixa eu virar ele pro lado de cá. Deixa eu inverter o lado dele. Ele já carrega já. Vocês vão entender bem como é que funciona. E do lado de cá eu vou colocar outro silo. Aqui. Beleza. E esse aqui vai ter o que? Nesse vai ter água. Precisa ser silo, Marcelo? Não. Pode ser qualquer coisa que tenha armazenagem. Certo? E aqui vai começar a carregar água. E aí o que eu preciso agora? Tem uma coisa específica que usa pra carregar o trem. Que no caso é isso aqui ó. Cadê? Aqui ó. Controle ferroviário. Aqui ó. É combustível carregador. Esse cara aqui. Mano, na época que fez essa troca aqui eu me enrolei tanto com o trem. Mas tanto, tanto, tanto. Quase que eu desisti do trem. Só depois de muito tempo eu fui ver que ele tinha colocado coisas específicas pro trem. Então é... Carregador. Certo? E aqui. Pra cá. E pra cá ó. Certo? Vamos movimentar o trem já ali pra frente pra ser mais rápido. Põe o trem aqui ó. Ele já vai fazer a carga. Certo? Carregou rapidamente. Já tá tudo ali dentro. Ó o que vai acontecer agora aqui com a água. Ó lá. Carregou a água. E agora a madeira ó. Carregou a madeira. E agora ele vai ó. Tá livre. Tá? A gente só vai fazer isso aqui até ter os trilhos mágicos. Tá? Depois que você tem trilho mágico o trem vira um absurdo de forte. Tá? Porque aí o bichão não precisa mais de combustível. E ele anda... Nossa mano. É muito rápido. Ele muito rápido. Ele desliza por cima dos trilhos. Certo? Então aqui nós já fizemos todo o nosso layout de produção de livros em grande quantidade ó. Grande quantidade. Tá vendo que tá até dando uma falhada ali ó. Porque não tá conseguindo gastar o pano ó. Mas a produção de livro tá incessante. E tá produzindo livro de dois em dois. Como é que tá a saída do livro? Tá vendo? A saída do livro aqui. A caravana tá dando conta. A caravana não tava dando conta aqui ó. Por exemplo do papel. Porque o papel produz de quatro em quatro. E aí se não tiver quatro de espaço pra produzir. Ele não... Ele fica travado. Esperando a produção. Que é o que tá acontecendo aqui agora. Toda hora ele dá uma travadinha. Porque não tem pra onde sair o material. Bom. Perfeito. E aí agora vamos lá. Vamos usar o mea culpa aí do... Do episódio passado né. O que que acontece? Essa cidade aqui ela vai ser uma cidade de conhecimento. Essa cidade. É... O que que acontece aqui? Eu puxei pra cá no episódio passado. Eu fiz até a thumb né. Nossa que orgulho. Puxando as coisas pra cá. Mas eu não vou usar isso aqui nessa cidade. Talvez a gente coloque sei lá. Cidade mágica pra cá ó. Seria um bom lugar pra colocar a cidade mágica aqui ó. Porque aqui tá... É... Tá chegando todos o material mágico aqui né. Então não é de todo ruim. E a pesquisa tá aqui tá. Que a gente pode movimentar os templos. Ou construir os nossos templos. É... Aqui ó. São essas pesquisas aqui. Não. Aqui é velocidade. Ô Zé. É aqui ó. Já tá liberado. Até aqui ó. Templo do fogo. Templo da água. Pra liberar aqui só falta o poder. Tá vendo? Assim que eu tiver o poder do fogo. Poder da água. Poder... Potência da terra. E poder do ar. A gente já pode construir os templos. E aí pode fundar a cidade mágica já onde quiser. Certo? Antes disso não vale a pena ter a cidade mágica. Eu me perdi no meu raciocínio que eu tava falando. Ah tá. É verdade. É... Da cidade mágica né. E... Bom. Aqui é a cidade do conhecimento. Então o que a gente vai aprontar aqui agora? Negócio é o seguinte. É... Pra começar a produção. Nós precisamos de quem? Do encantador. Encantador. Coloca o bichão aqui Marcelo. Por quê? O encantador. Nele. Nós vamos precisar desse cabra aqui ó. Que é o livro mágico. Será que vale a pena eu desembalar e mandar pra armazenar? Acho que vale. Acho que vale desembalar e já deixar desembalado desse lado aqui ó. Se eu trouxer um pro lado. Eu vou mudar então aqui ó. Eu vou pegar a caravana. Vou mandar ela pegar o livro e colocar aqui ó. Pega o livro e joga pra cá. Eu coloquei aqui e vai desembalar né. Isso. Aí beleza. Os livros estão ficando disponíveis aqui. Aqui os livros estão desembalados. Então eles estão prontos pro uso. E aí falta tirar daqui o material agora. Acho que eu vou ter que colocar outra caravana mesmo. Vai pegar o material daqui e vai jogar pra cá. Beleza. Beleza. Livros desembalados. Então esse cara aqui. Ele tem que produzir o livro mágico. Porque a gente precisa do livro mágico. Livro mágico. Certo. Ele faz até que num rate interessante. É meio complexo ali a produtividade dele né. Eu acho que eu vou fazer dois encantadores. Pra cada duas torres. E eu vou dividir. É. Acho que eu vou dividir. Olha a quantidade de livro que já tem aqui desse lado ó. Fora o que tá embalado ainda aqui ó. Isso aqui é tudo livro embalado. E aqui é o que já tá desembalado. Aqui é livro comum. Se eu clicar aqui você vai ver que é embalado o livro. Certo. Qual que é o único problema dessa transferência de material. Eu não sei se o desenvolvedor arrumou tá. Eu não sei se o desenvolvedor arrumou. Só que era. Não dava pra fazer automação de trilhos. De um trilho só. É. Com. Com sinais lógicos. Porque. Ele não entendia o material que estava dentro. Ele só entendia como material embalado. Tá. Então isso a gente vai descobrir logo mais. Por enquanto não precisa se preocupar muito. Olha. Tá vendo. Já tá quase cheio aqui de livro já. Deixa eu limpar isso aqui. Não tem problema. Tem bastante pedra em volta. Isso aqui é o de menos. Vamos limpar aqui. E aí nós vamos dividir isso aqui da seguinte forma. Vou trabalhar com dois. Um aqui. Vou fazer um pouco mais longe né. Se eu fizer assim acho que é melhor até. Um aqui. E um aqui. Pera aí. E um aqui. É. Acho que assim vai ficar legal. Por que que eu tô fazendo? Porque eu tenho que colocar os carregadores né. Então aqui. Carregador. Seis pra cada. Na verdade eu não preciso pôr seis tá. Eu posso colocar três e dar impulso com moeda. Né. Antes. Putz. Antigamente era fácil de colocar dez, quinze, vinte carregador mano. Que era uma desgraça. Mas agora é mais tranquilo fazer assim ó. Vou colocar seis pra cada. Isso aqui é só pra produção de livro tá. Isso aqui tira fora. Certo. É. Será que dá pra colocar aqui. Eu vou pôr caravana. Vou continuar usando as caravana. Que ela é barata. Tem um rate de transferência bom. Caravana. Caravana vai pegar o livro. Tá mostrando o livro embalado aqui. Tá acontecendo. Entrou trinta e dois livros embalados aqui ó. Joga fora. Pronto. Sem querer. Agora sim. Livro e joga pra cá. E você. Livro e joga pra cá. Tá começando a ficar legal hein. Aqui nós vamos produzir livro mágico. Certo. E aqui nós vamos produzir livro mágico. Talvez a gente faça mais uma produção de livro mágico. Que vai ser a de entrega. Mas por enquanto aqui quebra um galho. Dessa maneira aqui. Então o que que eu tenho que fazer. A rua. Tem que passar por esses caras aqui. Né. Ele tem que conectar com a rua. Então tem que trazer a rua até aqui ó. Vamos ver até onde vem a rua. Ó. Vem até esse bloco aqui. Até esse bloco aceita ainda. A cidade. De conhecimento. Então aqui agora eu tenho uma produção aumentada. Com a chance de trinta por cento. De produzir dois. Livro mágico. Ah. Lembrei. Aqui o papel ele não tá produzindo de quatro em quatro. Ele tá produzindo de oito em oito. Tá dobrada a produção do papel o tempo inteiro. É isso. Certo. Então. Aí aqui agora falta o que? A parte da mana. Vamos lá. Mana. Tubulação de mana. Dois. Três. Um. Dois. Três. Puxa daqui pra cá. E daqui pra cá. E aqui a mesma coisa. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Aqui. E aqui. Infelizmente eu não posso copiar isso aqui. Seria legal se desse pra copiar. Mas não tem como. Se eu usar a ferramenta de seleção. Tá vendo? Não tem como copiar. E se eu copiar aqui ó. Antigamente copiava tá. Antes o jogo copiava. Ele tinha outro modo de seleção. E aí eu copiava isso aqui. Ele copiava já tudo. Tudo junto já. Ó. Se eu dar o CTRL C aqui. Pera aí que eu fiz cagada aqui. Dei CTRL V. Aqui ó. Se eu dar o CTRL C aqui. E colar aqui. Vocês vão ver que. Tá vendo? Não copiou a parte da tubulação. Infelizmente. Tira fora. E aqui a mesma coisa. Hum. Tá. Vou ter um probleminha aqui né. E aqui ficou fora. O que aconteceu aqui? Ah. Essa porcaria aqui. Eu vou tirar esse bagulho fora. Se dane. Eu tenho que tirar esse aqui também. E esse aqui também. Agora vamos baixar esse terreno. Filha da mãe. Morrinho artilheiro hein. Eu tenho que dar mais um de espaço. Mas se eu der mais um de espaço. Aí dá ruim aqui ó. Vamos ver como é que vai ficar assim. Se ficar zoado. Eu posso dividir aqui né. É verdade. Eu vou dividir aqui ó. Aqui. E eu divido aqui. Daqui. Pra cá. E daqui pra cá. Certo? Aí aqui eu coloco um divisor. Coloco logístico e divisor. Limba. Aí vai separar igualzinho. Um pra cada lado. E vamos trazer pra cá. Já tá aqui já ó. Você tá maluco. Tá tudo no esquema. Daqui pra cá. Travou. Eu preciso deixar passar pra lá um pouco né. Pera aí. Vamos ir pra cá. Deixar dividir um pouco. Aí. Agora volta pra cá. Certo. Enquanto tiver branco aqui. Tá tudo ok. Então. Já temos livros mágicos já. No esquema. A ideia agora desses livros mágicos. Qual que é? É transferir eles. Pra um armazenamento né. Que aí. Desse armazenamento. Eu posso transferir eles. Pra onde eu quiser. Vamos pegar uma estação de trem. Colocar aqui. Uma estação de trem pra cada? Acho que pode ser. Né. Armazenamento não gasta população. Só gasta item. Vamos ver como é que vai ficar assim. Trabalhadores. Caravana. Uma aqui. Uma aqui. Você vai pegar livro e vai trazer pra cá. E você vai pegar livro e vai trazer pra cá. Vamos ver como é que eles vão trabalhar aqui. Por que que você não tá embalando Marcelo aqui? Por que? Por que que eu não tô embalando? Porque aqui não é pra transporte. Aqui é pra usar aqui nessa cidade mesmo. A velocidade tá lenta né. Porque só tem um trabalhando. Vamos dar o boost aqui. De moeda azul também. E a gente vai ver como é que vai ficar a parte da mana. Vamos ver. Pera aí. Nossa. O tempo voa quando eu tô jogando esse jogo aqui. A parte da mana. Tá faltando mana. Vou pegar aqui mais mana. Encaixa pra lá. Vai dar uma travadinha. E a gente deixa passar direto pra cá. Deve ser o suficiente por enquanto. Vamos ver como é que ficou. Tem que ter mana branca nos dois. Ó. Não tem. E esse aqui tem. Mas provavelmente vai acabar. Deixa eu ver. É. Esse aqui não tem mana branca. Então o que que eu faço agora? Agora a gente começa a dar um boost. Pera aí. Tem que puxar pra cá. Vamos descarregar mais um pouquinho de mana. E tá bom. Vamos ver agora como é que ficou. 17, 15, 13, 12. Tá diminuindo. E aqui. Aqui não tá diminuindo desse lado. Por que será que desse lado não tá diminuindo? Tá dividido aqui né. É. Tá dividido. Vamos aumentar aqui um pouquinho a produtividade deles. Vamos aumentar pro nível 3. Que aí aumentando pro nível 3 é como se eu colocasse mais 3 de cada. Né. Porque cada um desses aqui é um nível né. Seria a mesma coisa que colocar mais um carregador cada nível. Aí pronto. Vamos ver como é que ficou agora. Legal. Bom. Bom, bom, bom. É isso que eu quero. Não tá travando. Produtividade no máximo. Livro saindo sem parar. Na verdade parou. Porque tem 20 mana esgotada. Vamos dar uma limpada na mana esgotada agora. Passou material demais. Vamos dar uma limpada na mana esgotada. Essa que tá ficando travada aqui na saída. Vamos ver como é que ficou agora. Beleza. Mana esgotada zerada. E mana subindo aqui. Mana esgotada zerada. E mana subindo. É isso. Show de bola. Olha o tanto de livro mágico já. Nossa, muito livro mágico. Agora sim. Agora a gente tá começando a conversar nesse jogo. Agora a coisa tá ficando séria. Nossa, já tem muito livro. Olha isso, mano. Isso aqui é tudo embalado. Muito forte. E agora, por que que eu fiz tudo isso? E por que que eu separei dessa forma? Porque nós vamos fazer o seguinte. Eu vou construir aqui a torre do mago. E eu vou fazer duas torres pra cada um. Só que eu vou colocar a torre mais pra cá. Vou colocar duas torres aqui. E do outro lado a mesma coisa. Uma aqui e uma aqui. Certo? Por que que eu dividi dessa forma? Porque cada um aqui vai fazer uma pesquisa específica. Deixa eu até liberar aqui, ó. Falta esse aqui. Falta o da água, né? Isso. Perfeito, Marcelo. Agora sim. Tá? E aí tem que passar a rua por isso aqui, né? Eles têm que passar pela rua pra aumentar a produtividade do conhecimento aqui, ó. Então passa a rua por aqui. E cada um vai produzir um conhecimento. Então você vai produzir... O do fogo tá do lado de cá, né? Fogo e terra tá do lado de cá. Então aqui vai ser terra. Livro de terra, certo? Aqui vai ser livro de fogo. Aqui pode ser ar. E aqui tem que ser água. Beleza. E agora eu preciso trazer pra cá os materiais e distribuir. Caravaninha pra cada. Livro pra você. Livro pra você. Já já eu dou upgrade, tá? E livro pra você. Vamos ver se já chegou os livros já. Certo? Agora vamos trazer os elixir. O elixir é tubulação normal. Então aqui... Ó, já tá aqui já. Pra cá. Elixir de água. O de fogo, ele tá lá... Onde é que tá o de fogo? Calma, calma. Tá lá, ó. Então tem que vir até aqui pelo menos, ó. Aí a gente inverte, tá? Só inverter aqui agora. E aí eu sei que o de fogo tá vindo daqui. Então uns peta daqui. Pra cá. Elixir de fogo. Já deve tá vindo. Já. Então... Dois conhecimentos aqui já sa... Aqui já deve tá cheio já a saída, né? Olha lá. Conhecimento de terra. Deixa eu dar os upgrades aqui. Cinco trabalhadores. Aí onde vai a moeda azul. Você tá se perguntando? Toma. Toma a moeda azul aqui também. Vamos lá. Produção máxima tudo, né? Ah não, faltou esse aqui. Certo. 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 E certo. É... Esse conhecimento vai ficar aqui. Esse conhecimento provavelmente ele vai pirulitar pelas outras cidades. Então... Mais um armazenamento aqui, ó. Pra cada. E aí eu vou dividir agora. Esse conhecimento. Que tá ficando até legal, né? Pô. Eu nem... Nem queria fazer um layout e acabou saindo. É... E tudo já com boost, né? Certo. E aí a velocidade de saída aqui pode ser com esteiras, né? Não preciso gastar aqui não. Porque aqui a velocidade de saída é tranquilo. Três aqui. Três aqui. Ao contrário, Marcelo. Agora eu tenho que tirar o negócio de cima. Três aqui. E três aqui. E aí eu tenho que dividir agora, né? Ó. Eu tenho que travar o conhecimento aqui, ó. Como é que eu travo direto? Eu tinha um botão que travava direto. Acho que eu vou ter que filtrar mesmo. Aqui, ó. Conhecimento do fogo. Ok. Ok. Três e quatro. Quatro conhecimento do fogo. E aqui embaixo, quatro conhecimento da terra. Terra com dois R, Marcelo. Eu não sei se você já estudou isso aí. Terra. Terra. Caramba, tinha como copiar. Tá, já foi. Agora que já fez, já fez. Eu vou... Eu preciso tirar. Será que se eu colocar uma caravana aqui eu consigo... É que eu não quero deletar esse negócio. Eu quero tirar. É, não. Vou ter que deletar mesmo. Peraí. Se eu deletar aqui... Pronto. Agora o conhecimento da terra começou a entrar lá. Eu já tenho dois anos de conhecimento aqui. Ficou legal, hein? Agora tem que trazer pra cá a... No caso aqui é... Vento e água. Vamos lá. Tá fácil. Será que eu tenho canos? Tem quinhentos e cinquenta e sete canos eu tenho. Ó, o vento aqui, ó. Hã. Me respeita, pô. Peraí que o vento tá por baixo. Como é que tá isso aqui? O vento é aqui, né? Putz, a água tá... Vou ter que fazer ao contrário. Vou produzir o vento aqui e produzir a água. É aqui, é, né? É. Produzir o vento aqui. Ó, vamos inverter isso aqui. O vento aqui. E nesse aqui, água. Aí. É, o que eu tava fazendo? Ah, tá. Faltou trazer água, né? Isso. Proquei ali. Então a água já tá aqui já. Só puxar. É que aqui é onde eu tô produzindo. É, se eu puxar daqui vai sair também. Não, eu tenho que puxar daqui, ó. Por isso que é bom ter material guardado. Material de construção sempre é bom tá guardado. Como é que ficou isso aqui? Tá certo, né? Tá certo. Agora eu tenho que fazer a divisão aqui. É... Água, né? Tem acerto, Marcelo. Água. Um. Aí pula lá pra baixo. E... Qual que é? Ar, né? Vento. Como é que é o nome do negócio? Ah, peraí que eu não consigo lembrar o nome do... Aéreo. Ô, louco. No final. Aéreo. Aí. Um aéreo pra você. Um aéreo pra você. Um aéreo pra você. Um aéreo pra você. Tá vendo? Já... Esse episódio rendeu, viu? E aqui a água. Esse episódio eu não sabia que eu ia fazer tanta coisa nele, não. É o que eu falo pra vocês a respeito de preparar todo o chão, né? Fazer toda a preparação. E aí depois na hora que você começa a construir, fazer as coisas, você vai tranquilo, mano. Não precisa ficar esperando nada, não. Pra... Pra... E aí o excedente eu mando lá pra outra cidade, pra entregar como conhecimento na outra cidade. Porque pra aumentar a produtividade aqui eu preciso de mais casas aqui, na verdade, né? Então vamos fazer o seguinte. Fazer isso aqui, ó. Aqui essas casas estão tudo nível 10. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar tudo. Apertar a tecla M. Ó. Movimentar tudo de uma vez, ó. Trazer isso aqui pra cá. Dessa forma. Vamos ver pra quanto aumenta a minha produtividade. Acho que vai dobrar, né? É que essas casas aqui, elas ainda estão nível 9. Mas deixa aqui que elas vão pro 10. E aqui vai uma escola aqui no meio, certo? É... Aqui eu faço isso aqui, ó. Até aqui e até aqui. Esteira embaixo. Esteira em cima. Será que não é muito lento, não? Eu vou pôr 4 aqui, né? Duas de cada. Isso. Aí, bonito. Aí, pô. E aqui eu copio e colo. Depois eu só ponho os filtros. Ctrl-C. Limba. E agora eu só faço a filtragem. É... Aqui é só virar pra dentro, né? Aqui não precisa... Assim. E agora o agarrador. Puxando lá de dentro pra fora. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A escola já tá já valendo já, né? Ela tá dentro do range, ó. Então tudo que for entregue vai ser entregue nas casas. E essas casas aqui de trás não tão recebendo nada, Marcelo. Fazer uma rua aqui atrás. Pronto. Agora elas tão. Quer dizer, ainda não tão. Vão receber. Aqui é conhecimento aéreo. Ctrl-C. Ctrl-V. E aqui... Água. Ctrl-C. Ctrl-V. Cê tá maluco? E agora aqui? É... Fogo e terra. Fogo. Ctrl-C. Ctrl-V. Olha, dá pra ver os livrinhos passando lá. E aqui terra. Coisa maravilhosa. Olha aí, gente. Que coisa bonita, hein? Eita, aqui tá estourado. E aí, o que acontece? Essas estações de trem, do jeito que elas ficaram aqui agora, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente levar com um trem pra uma escola aqui, ó. Posso pôr uma escola aqui e entregar o excedente desse conhecimento aqui. Então, onde é que eu posso pôr uma escola aqui que o trem pode entregar tranquilamente? Não vai chegar embalado, né? Mas... Vamos ver. Escola. Ó, o limite é aqui, ó. Então, eu posso pôr aqui a escola. O trem passa por aqui por cima tranquilo. Só que tem um detalhe. Deixa eu até botar mais pra cá um pouquinho aqui. Deixa eu ensinar uma coisa pra vocês aqui. Ah. O trem, ele só tem o rate de entrada e saída de material na estação do trem. As construções normais aceitam o trem? Aceita. Aceita. Só que o rate não é esse, tá? O rate passa a ser bem lento, inclusive. Tá? Então, é um dos rates mais lentos de transferência que tem o trem fora da estação. Então, vamos pegar aqui e colocar uma estação de trem. Que vai ficar aqui. Onde ela fica? É, vai chegar todo o conhecimento aqui de uma vez, né? Então, eu vou ter que dividir isso aqui. Vou colocar ela... Hum... É que eu faço pra... Eu vou ter que colocar duas escolas, então. Vou colocar a estação de trem aqui. Na verdade, aqui, ó. Aqui. Eu faço duas escolas. Uma aqui e uma aqui, ó. Não tem problema. Quanto mais, melhor. O importante é distribuir o conhecimento. Certo? Agora vamos distribuir esse conhecimento. Vamos fazer aqui o giro, né? Três de altura. Um, dois, três. Hum... É que aqui eu usei a parte de cima ali, né? A gente pode fazer esse giro por aqui, ó. Esse giro a gente pode fazer ele por aqui, ó. Tranquilamente, ó. Pega o material aqui. Aqui e aqui. E onde é que ele vai encaixar lá? Deixa eu puxar por aqui que fica mais fácil de ver, ó. Três de altura. Falando pra vocês, mano. Não tem segredo, mano. Eu sofri nisso aqui, viu? Falar pra vocês... Foi fácil, não. E aqui eu tenho que fazer só o esqueminha, né? Que é o seguinte. Ó que beleza. Perspectiva. Ah... Certas coisas não mudam, né? É... Ele vai passar em linha reta. Eu não quero que ele passe... Ele tem que fazer a curva pra cá quando ele voltar. Então aqui é linha reta e a curva é pra cá quando voltar. Certo? E aqui, mesma coisa. Segura o control. Esse aqui subiu? Não. E daqui pra cá. Ele vai vir por aqui. Então... Tira isso aqui. Linha reta. E a curva é pra lá. Aqui eu tenho a carga, né? Trem. Descarga, na verdade. Descarga. E aqui... Parada de trem. Vai pegar material... Aqui. Agora tem que configurar esse trem com calma, tá? Não é tão simples assim, não. Esse trem aqui... Ele vai trabalhar assim, ó. Colocar aí virado pra lá já. Dá a pausa nele. Nós vamos trabalhar com uma entrega... 100? 100 ou 200. Cada vagão adiciona... São 50 itens, tá? Que carrega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será que ele dá a volta? Será que ele consegue dar? Será que ele trava? Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Hum, certo. Precisa de um pouquinho mais de distância aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Deixa eu inverter ele. E inverter ele de novo. Eita, pô. Agora virou uma zona. Dá pra movimentar o trem, tá? Com a tecla M aqui, ó. Você coloca ele onde você quiser. Isso aí, ó. Os vagões são teleportes. Deixa eu ver se agora deu certo. E ainda tem que configurar o bichão, né? Calma. Beleza. Hum. Filha da mãe. Mais um de distância. Fazer aqui, eu acho, ó. Aqui eu tenho que trocar, ó. A curvinha aqui. Como é que ela acontece? Ela acontece pro lado de cá. Passa em linha reta, né? E a curva aqui é só pro lado de cá. E aqui, no caso, não tem passagem. Bom, aqui eu sei que dá agora. Beleza. Agora eu tenho que configurar o trem. Como é que você configura o trem? Você pode configurar ele diretamente nele aqui, ó. Você vem aqui e coloca os filtros, né? Segurando a tecla... Deixa eu até tirar aqui, ó. Que aí fica mais fácil olhar direto pelo conhecimento aqui, ó. Tá vendo aqui? Fica mais fácil. Segurando o shift aqui, você vai adicionando o que você quer que ele filtra. Ou então você pode filtrar diretamente nos vagões. Que é o que a gente vai fazer. Tá faltando vagão aqui, não tá não? Jogo pro meu, os vagão meu aqui. Um, dois. Um, dois, três. Quatro. Deixa eu ver se ele vai dar a volta que o jogo sumiu com dois vagões meus. Aí, beleza. Agora tá certo. Então vamos lá. Primeiro vagão. O que vai entrar nesse vagão? Eu deveria trazer pra cá livro mágico também. Mas por enquanto vamos fazer assim que quando chegar os trilhos mágicos a gente vê melhor. Então, primeiro vagão, fogo. Eu posso copiar e colar. Certo? Aí esse aqui também ficou com fogo. Agora esse aqui vai ser o vagão da água, ok? Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui vai ser o vagão da terra. Ctrl C, Ctrl V. E esse aqui vai ser o vagão do ar. Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver? Ele tá mudando sozinho ali pra visualização, mas eu quero ver qual que é o filtro. Certo? Certo. Certo. Marcelo, pra que que serve a filtragem no trem? Então, a filtragem no trem serve exatamente pra automações. Vou mostrar pra vocês em breve. Por enquanto vamos nos ater aqui a... Isso aqui. Ele já vem com uma certa quantidade de combustível. A gente já faz a carga dele aqui. Porque tem... Passa aqui do lado de madeira aqui, ó. Já já a gente vai pegar essa madeira pra trabalhar. Carregou? É... Ah tá, vai carregar aqui. Vamos ver. Parou, pegou. Fez a carga. Parou, pegou. Fechou. Vamos conferir a carga. Fogo, fogo, água, água, terra, terra, ar e ar. E aí agora ele vai descarregar. Eu tenho que fazer o filtro aqui, né? Já ia esquecendo. Então aqui vão ser dois pra fogo, dois pra água. Mano, tem que dar trabalho fazer filtragem no late game, viu? Mas ajuda muito, muito, muito. Terra e terra. E ar e ar. Ar e ar. Vamos ver se vai funcionar. Descarregou. 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 E esse conhecimento já tá disponível pra distribuir na minha grande cidade aqui agora. Pra começar a subir as pontas. Já tá subindo ali, inclusive. É que eu já tô entregando lá, né? Agora aqui só falta colocar os carrinhos aqui pra trabalhar. Será que vale a pena aqui? Se eu colocar a caravana, é melhor que o filtro, tá? As entradas da caravana. Porque senão ela trava. Vou colocar uma caravana aqui e outra aqui, ó. Certo? Vamos filtrar aqui. Então é fogo e fogo. Água e água. Tudo dá pra ser filtrado, tá? Teve uma época que não tinha esses filtros do jogo, tá? Era uma desgraceira só. E aí tudo vem pra cá. E aí ele vai carregar aqui, ó. Tudo que tiver disponível. Deixa eu tentar clicar nela ali. Ó lá. Pegou tudo. Entregou tudo. Só que eu não quero que ele fique fazendo essa pirulitadinha aqui, não. Vou colocar aqui um piso aqui. Aí, pronto. Como ele é inteligente? Ele procura o melhor caminho, pô. Aqui já tá chegando mais material. E vamos fazer a entrega agora aqui. Ó, acabou o combustível. E o track agora. Então já foi fogo e água. Agora é terra. Terra. Ar e ar. Episódio do conhecimento. Caramba, como evoluiu a base nesse episódio? Acho que vai até upar aqui a... Vamos pegar tudo aqui a... Como é que é o nome? Nível populacional. Pegou tudo. E entregou tudo. Ó, ó, ó. Vai subir. Não, não subiu. Certo? E o trem agora está sem combustível de novo. Vamos fornecer o combustível pro trem. Mesma pegada, tá? Vou colocar aqui, ó. Tá mais fácil, né? Tira essa árvore daqui, ó. Tira esse negócio. Arranca essa árvore fora. E aqui também. Já tira. Também eu posso pôr o poço aqui, né? Dois silo aqui. É que o silo é facinho de lidar, tá? Ixi, Maria. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, meu filho? Aí. Beleza. É... Um é a calha. Que vai trazer daqui pra cá. Carregou. Deixa eu colocar aqui. Ah, o trem tá chegando. Controle ferroviária. Combustível. Pera aí, pô. Aqui e aqui. E esse aqui do lado, água, né? Hum. Então eu vou tirar a água aqui agora daqui, ó. Será que dá tempo? Ah... Just in time. Ele vai descarregar. E aí quando ele fizer a volta aqui, ele pega mais, ó. Já carregou já. Olha lá. Coisa linda, 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 linda. Olha o conhecimento já pra onde foi. Os números. Agora a gente tá brincando no joguinho. Agora o negócio tá ficando sério. É... Tá devagar aqui. O que que tá acontecendo? Tá faltando... Esse éter, né? O éter que tá devagar a produção. Vamos ver aqui como é que tá a produção dos éters. É, tá no talo aqui, ó. Tá na velocidade máxima que eu tenho no momento. Só que não tá tendo... Deixa eu ver se é aqui o problema. É, o problema é a velocidade aqui da conversão. Deixa eu aumentar aqui, ó. Aumentar um pouquinho a velocidade dos... Colocar nível 5 aqui. A gente deve ser o suficiente. Lembrando que ele só gasta moeda quando ele produz, tá? Se ele não estiver produzindo, não gasta moeda. Como é que ficou agora? É, agora tá... Tá tendo... Vamos ver se tá saindo incessantemente aqui. É, agora sim, ó. Encheu a tubulação. Fazer a mesma coisa no outro. É isso, galera. Coisa linda. A casa atingiu nível 10. Foi aqui, né? É, aqui mesmo. Aqui, por enquanto, só tá entregando conhecimento. Tá, e aí o que eu posso fazer agora? Eu posso pegar e trazer o trem pra trazer o material de mercado que eu tô entregando aqui nessa outra cidade aqui. Então, a ideia do desenvolvedor quando ele criou essas especializações é exatamente essa, né? Você tem uma cidade focada em produzir materiais que vão ser entregues na cidade e em outras cidades. Beleza? Tá de bom tamanho. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. tem um monte de pesquisa pra fazer. Inclusive, deixa eu liberar aqui já no finalzinho. Eu tenho que liberar aqui, ó. O poder do fogo. Eu tenho que liberar o poder da água. Liberar a potência da terra. E liberar o poder do ar. Certo? Com esses, eu libero agora aqui, ó. O caminho de ferro mágico que a gente precisa, ó. Aí, ó. Tudo isso foi pra isso, ó. Agora eu posso fazer esse... Nossa, 5K. Quase que não deu, hein? Caminho de ferro. E aí, agora, o caminho de... Acho que eu preciso dessa pesquisa aqui. Logística avançada, né? Cadê? Aqui, ó. Passadeira mágica. É, logística avançada. Preciso fazer. Ixi, 2K. Não vai dar. Ó, já posso pesquisar o templo. Assim que eu tiver as pesquisas normais aqui, ó. De conhecimento normal. Conhecimento de mana. Eu posso liberar os templos. E aí, eu posso construir minha cidade mágica. Tranquilão. E aí, eu vou ter um rate bom de produção de éter. Certo? Porque, por enquanto, a gente tá travado com o que tem no mapa. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Cara, mas esse episódio foi da hora, hein? A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou.